Como programar mensagens no Telegram? É isso mesmo, existe uma função no Telegram onde você pode programar uma mensagem para ser enviada o dia e a hora que você quer. A função é muito simples de usar, neste vídeo eu vou te ensinar. Então vem comigo. Bom, estou com o meu celular aqui aberto, o Telegram aberto e eu estou dentro do grupo aqui do canal que eu tenho lá no Telegram. Caso você tenha interesse em entrar, o link está na descrição desse vídeo. Funciona também para qualquer conversa dentro do Telegram. Eu vou fazer num grupo, mas funciona num canal, funciona num chat privado. Enfim, dentro do Telegram vai funcionar. Você pode digitar a mensagem que você quer. Aí em vez de você clicar para enviar, você vai clicar e segurar sobre a opção de enviar. Vai aparecer dessa forma aqui, enviar sem som ou agendar mensagem. A gente quer agendar uma mensagem para ser enviada automaticamente. Então vamos clicar sobre ela. Aqui ele está perguntando, qual o dia? Você pode escolher o dia que você quiser. Olha que interessante. Então vamos colocar que eu quero agendar para amanhã, dia 6. Eu já vou te ensinar também como é que cancela o envio caso você tenha se arrependido de programar essa mensagem. Aqui você vai escolher a hora que você quer enviar no dia 6. Por exemplo, vou botar 7h27 da manhã. Então vou colocar aqui para enviar a mensagem. Ficou aqui nesse cantinho de agendamento. Observe que quando você voltar aqui para o canal, ele vai ter esse símbolo de um calendário. Está vendo que está ali vermelhinho? Significa que tem mensagem agendadas na sua lista de agendamentos. Você pode clicar sobre ela e aqui está a mensagem de teste. Ah, eu quero desistir de enviar essa mensagem. Você dá um clique sobre ela e aqui está reagendar. Sei lá, colocou o dia errado, a hora errada e quer reagendar. Você clica sobre ela e vai abrir para você reagendar. Você quer editar a mensagem? Você clica sobre editar. Você quer enviar agora? Você clica em enviar agora. Mas vamos dizer que a gente não quer mais essa mensagem. Você pode clicar em apagar e apagar novamente. Se você voltar lá para o grupo, não tem mais aquele símbolo de calendário. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido humildemente para se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho